Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? A gloriosa paz do Senhor a todos, né? Eu estou aqui para lhes falar, todo mundo já sabe, no caso, mas ninguém sabe cumprir a vontade e esperar o tempo determinado por Deus. No caso, eu estava orando por um objetivo na minha vida. Eu parei, eu continuei, sim, porque o Todo-Poderoso, Majestoso, Glorioso está te ouvindo. No caso, quando Ele quer te abençoar, no tempo dEle, não no seu tempo. Não se esqueça, você fica irado, você fica nervoso, você fica pensando assim, ah, Deus não está me ouvindo, Deus está te ouvindo sim, pessoa. Ele vai te abençoar no tempo dEle. A partir do momento que você desistir, você vai estar fadado ao insucesso. E para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do nosso Deus, eu fui abençoado por Deus, porque o Todo-Poderoso, Majestoso, Glorioso é comigo, em nome de Jesus. Leremos agora Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um tempo certo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Entende? Tudo o que vai acontecer está no centro da vontade de Deus. Ele já planejou, faz desde a criação do mundo. E Ele vai fazer na sua vida, basta você esperar. Não fique murmurando e indagando a Deus. Antes, adore e glorifique o nome do Senhor. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus, não pare de orar, não deixe de orar, não deixe de buscar fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.